Detox Produções, o número 1 da NETE A Índia A Índia A Índia A Índia A Índia Os ensignamentos de um profeta Só foi sentido depois de um tempo O tempo do tempo do tempo do tempo Que brigamos com o tempo O tipo do tipo do tipo do tipo Que defenda o culto Os vetos são mais perigosos do que em tempos de guerra Putos nas foras ficam, ficam e dizem Destruam lava, outros com truques Buscando porquilo inocente Já levou um tiro As minhas metáforas e parábolas Fazem sentido nesse meu som Os voços duplos sem sentido fazem sentido No vosso som Condura é rima na tua música e ritmo parece a nossa instância Hoje já não sabemos vândalos Não sabemos motivos de escândalos Qual é o mambo então? Qual é o mambo então? Qual é o mambo então? Aprendi uma coisa Andinja, lorota Andinja, lorota Andinja, lorota Andinja, lorota Andinja, lorotas Andinja, lorotas Andinja, lorotas Andinja, lorotas Lorotas Andinja Reino proibido tá na moda Somos pesado e verdadeiro Os incomoda Conexão Isso é Kazeng Rangel Chicoica tá ligado Não escrevo pro papel Não gasto tinta da lapiceira Nem muito menos carreira Reino proibido chegou Final da vossa carreira Nesse universo Imenso em cada verso Cada vez que reço a dei convenço Quando envolto o Sarayabel Nigga mexeste no que meu Então se toca Mandioca rima com moca Leva Valeu mamboitão Aprendi uma coisa Aprendi uma coisa Anginja Lorota Anginja Lorota Anginja Lorota Anginja Lorota Anginja Lorota Anginja I realize that tomorrow Já não teremos meu cultura Meu culpado é certo se intrudou E banalizaram a cultura Meu folê é puro e verdadeiro Minha cultura é pura do queiro Não toca no supermercado Alimenta mole e o queiro Minha cultura vem dos candeiros Por isso é puro e verdadeiro Chicoica e reino proibido Nos tornamos os verdadeiros Pra quem desconhece o fixeiro Só puro e verdadeiro Tempo inteiro Quero, quero, quero Qual é o mamboitão? Qual é o mamboitão? Qual é o mamboitão? Aprendi uma coisa Qual é o mamboitão? Aprendi uma coisa Anginja Lorota Anginja Lorota Anginja Lorota Anginja Lorota Anginja Anginja Deve dar Leviu do Gueto DJ Vitinho DJ Lutoda Luiz Caneia Milton Sérgio DJ Watará DJ Gutinho Produções DJ Wack Bada, Mulozenta Cota Evaldo Santos Da Rádio Amâncio MC Celadinha Coveguia Evaldo Big Negro Flora Bel Kardashian Ok, bateu É nóis �든 Isso é O que é isso? Hão Inter Hão 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 Más Bipi Né Gray P Govern Bipi Décor Bipi Bipi Décor Bipi Vipi Décor Décor Bipi Cove safe by Victo Bipi Abs Décor Obrigado.